E estão abertas até o próximo dia 29 as inscrições para brasileiros interessados em estudar na Universidade Portuguesa do Algarve. Para a seleção, a instituição de ensino vai considerar a nota do Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem. São 260 vagas. Desde o ano passado, o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais, o INEP, tem acordo firmado com universidades portuguesas. Mais informações no endereço que aparece aí na tela.